Música 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 No puedo, primero, soy tu nueva, no soy nada, yo no sé su humanidad, de mi vida. Eu sou tão bobe que outra coisa posso dar Passaram mais de mil anos, muitos mais Eu sei se tem que amor à eternidade Mas há algo aqui, na boca eu vou dar Passaram mais de milhas, só o amor a mim A mim